O que é que você recomenda para diquinhas do que a gente pode, assim, usar em casa? Porque, assim, também tem outra coisa que eu usei muito, mas nunca funcionou e até hoje não funciona, gente, é cilada. Pomada Minancuras e Poglóis. Minha mãe tem um negócio com pomada Minancuras que ela indica pra tudo. Pra machucado, pra... como desodorante, ela usa como desodorante. Não, como desodorante pode até servir, né? Porque ela tem um cheiro bem forte, ela vai... Pra manchas na pele, sua realmente... a Minancura, você já viu algo sobre a Minancura? Realmente é milagrosa desse jeito? Então, eu... porque, assim, eu trabalho numa drogaria também. Então, eu vendo a Minancura, né? Você sabe das composições. Eu vendo. Então, assim, pra muita gente funciona. Pra outras, não. Não funciona. Ela tem essa utilidade, né? Esse uso. Mas, não, nunca vi estudo, nem nada relacionado a isso. Ela foi feita pra quê? Você sabe? A Minancura? Eu... Especificamente? Se eu não me engano, é pra odor. Ah, então é desodorante mesmo. É, é. Pra utilizar na axila. Pra mim também não funciona, não. Mas eu não usei pra praxila, não. E também, gente, milhões de anos. Parei com isso, mas tem tempo que eu não uso Minancura. E muita gente compra. É, minha mãe mesmo. Muita gente procura, até hoje. Muita gente procura. Muita gente procura. Muita gente procura. Obrigado.